Você usaria essa coisa verde assim? Será que tá na moda? Verde, azul? Você tá toda hoje bandeira, né, brasileira? Não, não usaria. É cotidiano, não. Não. Você acha que a mulher bonita, ela tem que ser como? Natural. Sentiram, né? Obrigada. Imagina. Eu tô vendo as maquiagens assim, gritando. Você sairia assim? Não. E você que contratou ver você aqui na TV, você acha que ela vai te contratar de novo, você vai falar que não vai sair com a maquiagem? Mas a maquiagem é pra causar um impacto, não é uma coisa assim, né, do dia... Usual, show. É, um show, é um espetáculo, né, pra mostrar o cabelo e tudo. O que é interessante, é bacana, é pras pessoas entenderem que tem isso. Muitas coisas que a gente mostra na televisão, principalmente nas passarelas, é só referência do estilista e tal. Porque, na verdade, quando você sai na rua, você tem que moderar tudo isso, né? Com certeza. É uma tendência, a gente mostra a tendência, né? A gente não mostra pra usar todos os dias, então essa maquiagem a gente usa pra causar um impacto. Muitas obrigada. Beijos. Vamos mais, vamos mais. Vamos falar, porque eu sei que o presidente da Intercoafir tá aqui. E a gente vai falar com ele, porque eu sei que ele é um dos caras mais procurados do mundo. Ele vem diretamente da França, tem salões por toda a Europa. E ele tá assim super antenado nas referências e tendências. E você que tá aí vai ficar também antenado comigo. Olha só. Tchau, tchau. Cheio de referências, cheio de tendências. Hi, how are you? Two years ago, very good. Two years ago, we did an interview. Do you remember? In love. Never forget you. Thank you. It's good to see you again. You know, we will see tonight. I have a mega show tonight, and I'll bring some new ideas for next year. Some trends, some fashion, they called like Hollywoodland. They called like Savannah, they called like Black Knight, and they called like Blue and Red. So a lot of bubbling things, they come to the hair, to the hairstylists, and to all the fashion people. E quantas pessoas antenadas, então, por exemplo? Não é o Luiz, que veio diretamente do Sul, que tem o Fashion Hair que lá, bomba! Vai falar pra gente dessas referências todas que você vai levar pro teu público de lá, Luiz? Com certeza, a gente tá aí pra levar as novidades. O Fashion Hair é uma referência do Sul, como o Hair Brasil aqui é pro Brasil. Muitos anos eu estive presente, né? É, você participou vários anos com a gente, e você conhece lá do evento que a gente faz lá, também bem dirigido aos profissionais cabeleireiros, como é aqui o Hair Brasil, que vem vários profissionais aqui do Sul pra participar do evento. Agora, Luiz, antigamente a gente via assim, a gente copiava muitas referências internacionais, como você falou, acabou de chegar de fora do mercado internacional, e trouxe novidades pra todos os nossos privilegiados brasileiros. Mas, puxa, o Brasil, ele começa a ditar moda e dita uma moda bonita, bacana. Eu quero saber do Sul, tem algumas referências que, de repente, aqui em São Paulo, a gente poderia observar, cabeleireiros, nomes? Nós podemos citar, por exemplo, a Leia, que tá se apresentando. Nós temos o Serginho Bilt, enfim, nós temos vários nomes, eu ia citar vários. O importante é que todo mundo que tá em casa, ou seja, não importa a cidade que você mora, qualquer lugar, o salão que tá nos assistindo agora vai chegar a essa referência rapidinho, isso que importa. É verdade, é isso que nós estamos fazendo, procurando levar essas novidades também lá pro Sul do Brasil. Nós estamos te aguardando lá, com certeza, pra esse ano. Sucesso totalmente! Qual das suas propostas que você acha, assim, que realmente vai pras ruas? Porque muitas vezes a gente mostra as referências na televisão, mas acabam não indo pra rua. Difícil dizer assim, ah, o rústico vai pra rua, né? Porque o rústico, a mulher bate o cabelo, sai pra rua e tá cabelão, né? O pop exige um pouco mais de brilho, limpar o cabelo... Atitude! Atitude, isso mesmo. E o sofisticado, a mulher sai à noite e... Precisa, né? Agora, Leia, pra gente terminar essa entrevista, e as mulheres que estão ali do outro lado da telinha, estão esperando esse momento, pra você falar pra elas qual é a cara da mulher nesse inverno, vista por você. Muito natural, a tendência pro inverno, além de marcar a atitude da mulher, além dos cabelos presos, os cabelos Chanel, os cabelos retos, né? Os carré vêm bem forte pra esse inverno. Mostrando nuca, muita gol alta, então acho que isso vai ser legal pras mulheres. Querida, um beijo. Obrigada, Pat. E você que tá em casa, tá ligando a gente agora, olha só um pouquinho, vamos mostrar um pouquinho do resumo do que aconteceu? Então confira agora com a gente. Oi, eu sou a Júlia Petit e eu estou sempre ligada no Mundo Fashion, sempre. Oi, gente, eu sou a Laura Vi, eu tô adorando o Mundo Fashion da Band. Oi, aqui é a Fernanda Mota e eu tô ligada no Mundo Fashion da Band. A abertura tá incrível e vocês não vão perder nenhum detalhe com a Tati. Tá vendo, né? Mundo Fashion. Até lá. Fique ligado, você também. Fique ligado, você também.